Jelit! Calma, calma, calma! Essa é só pra quem usa o mato do Timão! Deus me livre! Socorro! Mato do Timão, tô chamando, tô chamando Vou desplanar na visão Viver sem extuação, tô firmando, é Gabiano Azante Se não tiver nem encosta do lado, humildade é o X da questão No ambiente mais sofistic, nós para tudo pela picadilha Não passa batida e não manda aí, nós é isso que cê tem frente à frente Tentei desvio, GTA, pega em tênica, black na pele Sofrando fumaça que nem bobito, é o análogo então fica tranquila Ah, e você falou que eu tô chave É que eu vou abrir as passagens É que ela me viu na pior E eu vou chutar Mato do Timão, tô chamando Vou desplanar na visão Viver sem extuação, tô firmando, é Gabiano Viver sem extuação, tô firmando, é Gabiano Azante Quero que vocês lembrem com muito carinho mais uma vez É que eu vou passar tá tranquilo, vou dar mais estrago Já vou passar o beck pra você fumar Pode fumar Bola mais um domingo eu vou chapar Passa a bola meu menino Harry Ronaldinho Não rinha meu fenômeno eu vou te buscar Tá do endereço Kinema tá indo de Jalá Domingueira no pilão o dia inteiro A quebrada só roubou no Razate A pandemia que não tá trampando Vamos pro país Candeste no olho, salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamos fazer o que o governo não faz Churra por menos a criada favor Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei hoje eu faço a diferença As vezes simples palavra escrita O dinheiro não compra suas evidências não Não compra seu coração não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro Aridade Joga uma leitadinha um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários amigos da sua opinião Depois não tá com sentido da vida Desculpa mas o papel não compra não Não compra seu coração não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro Aridade Joga uma leitadinha um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não tá com sentido da vida Desculpa mas o papel não compra não Não vende a sua dignidade Não compra seu coração não Não vende a sua dignidade Viver se és tua santo Firmando o azar de um Não vende a sua dignidade Não vende a sua dignidade Eu vou disparar na visão Viver se és tua santo Firmando é Cabeando o azar de louca Não vende a sua dignidade 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 No fundo eurtia A sua adrenaline Ele vai sozinha Pode falar, tubarão, quem tá feliz dá o grito Mato do Timão, tô chavando Vou te esplanar a visão Vivencia e situação, tô firmão Gavião no azote Mato do Timão, tô chavando Vou te esplanar, vou no pião Vivencia e situação, tô firmão Gavião no azote Mato do Timão, tô chavando Faz muito barulho pro Ariel nessa porra aí, família Eu tô vendendo raridade, caralho Dez horas de história, meu parceiro Dez horas de história, meu mano Tamo junto Muito barulho pro Rio SP aí também, São Paulo Mato do Timão, tô chavando